Música Semana Pabllo, jogou curtinho, Gerson me esperou no pé, roubo de bola do Cuiabá, bola batida pelo Ranieri Thiago, encurralado lá no fundo do campo, recuperação do Cuiabá, Clayson, girou atrás, Cepelino dominou, bateu no meio Cinco de bola rolando, este é Alain Pereu, inverteu no Jonathan Cafu, com o peito apenas escorou Sobral vindo de trás, arrisca Matheus em dois momentos Vem chegando de trás o Davi Luiz, este é Everton Cebolinha, Cuiabá já dobra a marcação contra o ponta, Davi Luiz recebe, bate colocado, Walter Balança para um lado, vai para o outro, segura, pé direito nela, cruza, sobe Pabllo, rebote é do Cuiabá Pode bater para o gol, Ranieri para testar o Matheus Kuhn Vai abrindo caminho aqui pelo lado esquerdo do campo, Cafu de primeira para o Clayson, entrou na área, pedalou por baixo, tira de qualquer maneira a zaga riqueira Bola esticada aqui para Luiz Araújo, pode pintar o cruzamento, ele decide trabalhar curtinho com o Varela, agora sim Olhou, levantou para dentro da área, bola ajeitada para Pedro de bicicleta Descolou o Jonathan Cafu, sai da direita, vai lá na esquerda Riquelme puxando bola para Cepelini, disparou o cruzamento, Davi Luiz cortou errado, Matheus Rafael Gava, anotando o gol do Cuiabá naquela oportunidade Davi Luiz, Wesley, um dos bons laterais do futebol brasileiro Se não um dos melhores Este é Luiz Araújo, costurou, trouxe para a Caiota, bateu no alto Está sempre ligada, acompanhando, participando também das nossas transmissões Davi Luiz para Pedro Serão as três alterações, essa aí tem que ser com calma mesmo Sobral, para o Cafu, pisonária, tirou a defesa, rolou para a Deverson, Sobral de primeira, desvia Abraçou todos os jogadores que estavam no aquecimento agora sentados aqui no banco de reservas Uma união do Cuiabá neste Brasileirão É, o mérito de um Cuiabá unido, forte, que vem nessa reta final de primeiro turno aí Insinuante, tal qual o Wellington que partiu para o fundo, o cruzamento do Deverson Gol, 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 olha ele aí Deverson Estava faltando dele, estava faltando desse cara que é Despachou o Walter Reta final de partida Encerrando o Domingão de Brasileirão Lá veio o Flamengo Pedro, entrou na área, protegeu ainda ele Tocou de letra, Walter, tira na chance O sino90 que foi resultado, apartado, tem atrás Em energia o Flamengo de Brasileirão ose Descrição e Veja Adiv дорa, garante Ex Garant B Bo denominator